Um grupo de 30 juristas de todo o Brasil, chamado Juristas em Defesa da Democracia, entregou hoje para a presidenta Dilma Rousseff um documento contra o impedimento. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acatou o pedido de abertura do processo de impedimento na semana passada. Um grupo de 30 juristas apresentou para a presidenta Dilma pareceres técnicos contra o processo de impedimento. Os pareceres tratam de irregularidades do pedido de impedimento, como a falta de justificativa para a abertura do processo. Inclui também análises sobre os decretos que repassaram recursos para o pagamento de programas sociais. O grupo sustenta ainda que o sistema democrático brasileiro está em risco. Se trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar a uma crise enorme nesse momento de indefinição, que em um momento determinado não se possa mais realmente haver governabilidade. Tudo que se está se fazendo com toda essa retórica irresponsável aponta para uma orientação política que no sistema parlamentar teria sentido e, portanto, se eu não diria um golpe, porque eu sou mais cuidadoso do que outros, eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. De que a presidenta se apropriou? De nada. O que é que a presidenta fez? De que é que ela tinha conhecimento? O que se está tentando é imputar responsabilidade por fato de que ela não tinha conhecimento ou naquele de que ela tinha conhecimento? Absolutamente necessários. Eu não falo em nome de governo, eu falo como estudioso da matéria. Vejam, por exemplo, imagine o governo federal, o único sócio da Caixa Econômica, que aportou em 2014 para a Caixa mais de 400 bilhões. Tem um pequeno atraso que implicaria se suspensa o pagamento no desastre social com milhares e milhões de pessoas sem receber a Bolsa Família. Aí eu penso, no meu exame de 40 anos no estudioso de direito, aí seria caso de impeachment. Depois do encontro, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas e lembrou que as contas do governo ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional. As minhas contas, que tanto as de 2014 quanto as de 2015, sendo que 2015 ainda sequer encerrou, elas ainda não foram julgadas. Elas só serão julgadas quando o Congresso Nacional externar sobre elas seu julgamento. Isso é uma questão constitucional. Portanto, é importante destacar este fato, na medida em que essa questão das contas é a única, parece ser um dos fundamentos do pedido do impeachment ao meu mandato. Dilma também reforçou a importância de preservar a legalidade no Brasil para garantir a continuidade da democracia. O Brasil conquistou de forma bastante disputada, bastante lutada e com grandes sacrifícios de pessoas, inclusive morte, a democracia. Que nós temos, de fato, uma democracia pujante, nós temos instituições sólidas, nós temos a vantagem de sermos capazes de conviver democraticamente. Daí a importância da preservação da legalidade. Só dentro da legalidade democrática, do Estado democrático de direito, respeitando as regras, nós, de fato, unificaremos o país. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade. Daí que nós temos de olhar todo esse processo à luz da legalidade. Os pareceres dos juristas vão ser encaminhados para as instituições envolvidas na discussão. Além disso, a Advocacia-Geral da União vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento. Quer-se, como diz a presidente, condenar o governo pelos seus acertos. O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, o governo tem o programa de Bolsa Família, o governo tem programas de investimentos. Programas que deram e estão dando certo ao Brasil. E querem responsabilizar a presidenta por esse acerto. Isso é inaceitável. A suspensão do recesso no Congresso Nacional também foi defendida pela presidenta Dilma, que acredita ser necessária uma rápida definição do processo de impedimento. Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Então, é justo e legítimo que o Congresso tenha um período de descanso nas festas. Natal, Ano Novo, todo mundo vai passar com as suas famílias. Então, não ter o funcionamento do Congresso nesse período não só é justo, como é absolutamente importante para as pessoas. Agora, o Congresso pode voltar a funcionar logo no início de janeiro, assim que passar as festas e passar o período dessas festas e aí você retoma a atividade congressual e julga todas essas coisas que estão pendentes. Não é correto o país ficar esperando em compasso de espera até o dia 2 de fevereiro. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião, vou compartilhar ela com outras pessoas.